Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui hoje uma receitinha de bolo de chocolate feito na frigideira, fica pronto em 10 minutinhos. Pouquíssimos ingredientes, na realidade são 3 ingredientes e o fermento, só isso gente. Não vai farinha de trigo, não tem adição de açúcar, se você preferir você pode usar até o achocolatado light, porque aqui tem o açúcar apenas do achocolatado, a gente não vai adicionar açúcar, não vai manteiga, não vai óleo, uma delícia. É um bolo delicioso, bem fofinho, uma delícia. Bora lá preparar logo essa gostosura, se você gostar clica no botãozinho gostei, deixa pra mim aquele super joinha e se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades. Bora lá preparar essa delícia aqui. Então aqui pessoal, pra começar o preparo, eu já coloquei aqui na batedeira 4 ovos inteiros, clara e gema, tá? Vamos bater bem esses 4 ovos. Ó, então eu bati bem na velocidade alta, até ficar assim ó, uma espuma clarinha, como se fosse uma gemada. Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de leite em pó, a xícara de 240 ml. Vamos acrescentar também uma xícara de achocolatado, eu estou utilizando o Nescau, tá? E vamos bater bem aqui junto com essa gemada que a gente fez aqui. Agora nós vamos acrescentar uma colher de chá de fermento em pó para bolo, e agora não precisa bater, tá? Vamos apenas misturar. E vamos agora transferir a massa para uma frigideira untada com manteiga ou margarina. Eu vou deixar a medida da frigideira na descrição do vídeo, juntamente com a lista dos ingredientes. Deixa eu rapar bem aqui, e aí nós vamos levar para o fogo, fogo bem baixinho. Então pessoal, vou ligar aqui o fogo, o fogo baixo tá no mínimo possível do seu fogão aí, e vamos tampar. Se a sua tampa for igual a minha, que tem esse buraquinho aqui, aí você dá um jeitinho de tampar o buraquinho, tá? Aqui eu coloquei um pedacinho de papel alumínio para tampar. Então vamos deixar aqui no fogo bem baixinho, e já já eu volto. Então pessoal, agora passaram-se exatamente 10 minutinhos, vamos desligar aqui o fogo. Deixa eu ver aqui. Tirar essa tampa. E eu já vou desenformar para mostrar para vocês que delícia que está esse bolo. Já desenformei, vou agora tirar um pedaço aqui para vocês verem. Então pessoal, aqui está pronto o nosso bolo de chocolate, feito na frigideira, em 10 minutos. Sem farinha de trigo, sem margarina, sem óleo e sem adição de açúcar. Somente o açúcar do achocolatado, que já vem no achocolatado. Mas se você preferir, você pode até utilizar o achocolatado light, que tem uma redução no açúcar. Olha só, uma delícia, está super fofinho. Eu vou ficar aqui degustando essa gostosura. E eu espero muito que tenham gostado dessa receitinha super prática. Nunca mais você vai passar a vontade de comer bolo de chocolate. Uma receita prática, fácil, rápida e poucos ingredientes e deliciosa. E se quiser, ainda pode fazer uma cobertura e jogar aqui em cima, que vai ficar muito melhor. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!